Aqui é a Cruz de Cabralha, onde foi celebrada a primeira missa, aqui em Porto Seguro, né? Tá aqui. Eu vou mostrar a cruz toda. Mostrando a cruz toda, vamos lá que é bem alta. Ó, essa é a cruz de lado. Agora eu vou me postando para frente para mostrar a cruz de frente. Vou me postando para frente, mostrando a cruz. Mostrando a cruz, olha. Foi aqui que foi celebrada a primeira missa, nesse ponto. Nesse ponto aqui. Tá vendo, olha. Aqui, que é a frente da cruz. Tá aqui. Dá um tempinho para dar para ver melhor. Pois é, tá aqui. Aqui foi rezada a primeira missa. Vendo? Ali tem outra cruz. É só uma cruz que simbolizando... Uma cruz simbólica. Acredito que ela não seja a cruz original da primeira missa, né? Mas... Aqui está o ponto mais... O monumento é a que eu mostrei. Ali é outra cruz. Não vou dizer o significado, porque não sei, mas acredito que não seja... Que não seja a cruz da primeira missa mesmo. Mas está aí, mostrei. Muito bonito, muito importante, muito interessante. O local da primeira missa celebrada no Brasil. Foi esse aqui. Então, deixa eu... Encerrar o vídeo mostrando a cruz. Muito bom? Pois é, aqui foi celebrada a primeira missa do Brasil. E aí...